Caralho, cê tá de bandida, hein? Ela quer um pouco de... Piquezinho de criador! Ela quer um pouco de... Ela quer um pouco de... Fake, baby Negale, he sent me to me Ela quer um pouco de... Uh, 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 uh Ela quer um pouco de... Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira, que é sul da minha cama Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Na cama essa garota apela Tira todas as... Ela quer um pouco de... Sua cabeça gira igual tirando a você Me perguntando que horas são Vem a noite, você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vindo Cê não lembra, como assim? Meia-noite, quinte Mais um beck, bola Mais um copo de... Ela quer um pouco de... Não tem que fingir Não está lá de dedo, desce só com assim Quase uma hora com essa garota no quarto Se acalma que eu não sou de ferro Deu ali na água, seu pelo fudelo Me acorda no rosto, ela quer um pouco de... Pra que eu não deixe, marca a garota Foda-se, vou deixar assim Ela quer um pouco de... Eu sou teimoso desde pequeno Cabelo bagunçado Seu pescoço vermelho Ela senta tão bem que eu até tenta falar Ela quer te pegar Fala, me cansar de me sentar, deixa acordada Minha garrafinha, dropa uma Você sabe que eu fumo e apareço do nada E tu te comporta, eu deixo na água De anjo eu só tenho a cara Então agora dança pra... Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira, que é sul da minha cama Ela quer um pouco de... Eu venho da favela Ela quer um pouco de... Na cama essa garota A pele tira todas as... Ela quer um pouco de... Sua cabeça gira igual se anda Você me perguntando que horas Meia noite Você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vindo Você não lembra? Como assim? Naquele pique Só couro brabo Me chamão de proibido Porque eu vicio rápido Combinação perfeita é sexo Cerveja e maconha A novinha viciou Tá tudo curti na onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando em tudo Só fazendo o que eu falo Vai embaixo Vai embaixo Em cima Em cima Em cima Ela quer um pouco de mim Ela quer um pouco de tudo Que eu quero um vampiro, que eu sou da minha calma Céu que eu vi da favela, eu sabe que a chica ainda não tem Na cabeça da luta apela, tira toda a cacida Joga tudo no chão, a sua cabeça gira A ciranda você me perda Ela não tem horas, vem a noite Você vindo pra cima de mim Ela já me deu, me chamando de vida Cê não lembra, como assim? Ela quer um pouco de... Ela quer... Ela quer um pouco de... Ela quer um pouco de vida